. . . . . . . . . Eu acho que já tá bom Meu Deus do céu Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não sabe, eu sou o JNCJ Meu Instagram tá aqui na tela E também tá na descrição Minhas outras redes sociais Então lembra de seguir lá Que é muito importante se seguirem lá Pra vocês querem por dentro de tudo o que aconteceu na minha vida Minha vida é perfeito Vocês não tão ligado como é minha vida Minha vida é viver em um mundo quadrado Não, pera, eu tenho que falar da minha vida real, né Bom, vocês vão ver como é minha vida real Me seguindo no Instagram Porque lá eu tô mostrando tudo o que tá acontecendo no meu dia a dia Fechou? Então vocês seguem lá Que é importante E vocês devem estar pensando Desgraça por estar em cima de um prédio Eu também não sei Mas dane-se, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um vídeo É, não, eu já tô fazendo um vídeo, né Tá, mas ó Hoje eu vou soltar minha playlist de funk, tá ligado? Tipo, eu vou mexer minha cabecinha e tal, tá ligado? Uma parada tipo assim, mano Não é só minha cabecinha, só, ó E mexer meu corpo também, tá ligado? Mas eu já quero parar de dançar Eu às vezes eu me descontrolo Parando, dançando, sabe? É meio empolgação a minha vida Tá, mas hoje é o seguinte, galera Hoje eu vou fazer minha playlist de funk Aqui no Minecraft É, é, acho que poucas pessoas já fizeram isso no mundo Ou não sei se alguém já fez isso no mundo Mas eu vou tá fazendo E se outras pessoas fizeram, parabéns pra elas Porque elas foram criativas também, né? Mas bom, galera Hoje minha playlist de funk É o seguinte Depois que finalizar esse vídeo No final desse vídeo vai ter uma grande surpresa Então assiste esse vídeo até o final, fechou? Todo mundo assiste o vídeo até o final E não esquece de deixar aquele like Que é muito importante, tá? Se você deixou aquele like Comenta a hashtag like Se você gosta de funk Comenta a hashtag funk E se você quer aquele salve Pesadão E dançar assim, ó, comigo Vai, ó, ó Comenta Hashtag salve, fechou? Então vamos lá, galera Seguinte, galera É, vocês podem ver que, ó, mano Hoje o bagulho tá tipo assim Watson difere frondes De braus De fredes fredes Mas eu tenho que me segurar Porque às vezes eu me empolgo, sabe, pessoal? Aí eu acho que eu vou cair desse prédio daqui a pouco Se eu ficar pulando igual retardado assim Porque, né? Olha o outro lado desse prédio É, é Eu não quero nem ver Tá, mas hoje vocês podem ver que Hoje tá muita tecnologia aqui Tem uma câmera aqui Outra aqui, mano Olha isso E, mano Vocês não tão ligado Tem outra câmera Aqui Mano Vocês não tão ligado É muita tecnologia Pra uma pessoa só E é engraçado que essas câmeras São todas invisíveis Ninguém tá vendo câmera nenhuma Nessas cenas Porque, mano Aqui é alta tecnologia Mas, vamos lá Vamos focar na nossa playlist de funk Sim, vamos lá Pra minha primeira música A minha primeira música Da minha playlist de funk É Deixa ela beijar Ó, mano Eu já tô dançando Sem soltar o som, tá ligado? Porque, tipo assim Eu já tô empolgado hoje Hoje eu tô Vraulis, tá ligado? E, ó É deixa ela beijar Do MC Kevinho E Matheus E, Kau E, chama Vai, DJ Solta o som Vai Vai Então, eu vou dançar Ó Uuuu Vai dar de cara no chão Não tem nem perigo Pode funcionar com o outro Mas não comigo É, eu sei que vocês curtiram, né? Mano, eu sei que minha playlist de funk Mais tá mais pesada Do que esse prédio aqui Na minha cabeça um dia Imagina Mano, meu Deus do céu Tá, olha Eu tô ficando sem A Porque esse prédio é muito alto Então daqui a pouco Eu acho que eu vou importar aqui Mas preciso que a minha playlist É rápido possível Ai, meu Deus do céu Tá, olha Minha segunda música É É Eu também não tô lembrando Que música é Agora vai sentar, mano Do MC Joãozinho Erradinho, mano Agora Não vou sentar agora, né? Agora eu vou dançar Salto Santos e Zê Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar É, galera Eu sei que vocês estão gostando Da nossa playlist Mais pesada do que esse prédio Mas agora Eu vou soltar A terceira música, mano A terceira música é É, mano É uma música Acho que vocês Vocês curtem, mano É Rabedão Do MC E aí Galera Até o sol já tá saindo, mano Pra dançar com a gente Meu Deus do céu Tá passando muito rápido Essa noite aqui Mas se liga A nossa próxima música é o que, mano? É ela, velho É ela É Hitmaker, mano É de quem? Do MC Kevinho Olha a explosão Vai, DJ Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão É, galera Estamos chegando no final da nossa banda De playlist De fã Que sim Minha última música é ela, mano Já que, ó Já que estamos falando de amanhecer do dia Vamos lembrar do despertador Vamos lembrar do tic tac, mano De quem? De MC lá E de Lucas Mano Mano, DJ Na moral Você já sabe o que você tem que fazer Vai, chama, filho Tá chegando a hora Tá chegando a hora Com lã e Lucas louco Você nunca perde a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Com lã e Lucas louco Você nunca perde a hora Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas É, família Eu vou chegando aqui pelo fim E agora é a grande surpresa Eu vou sair de comando Com estilo daqui Vou sair de helicóptero É, galera De helicóptero Eu sou um E eu sou o Hulk Eu sou o Hulk Vamos voar, Brasil Simbora Uhul Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Faz poder